Para o TST, exigir a devolução de comissões recebidas significa repassar ao empregado os riscos da atividade econômica. Decisão baseada no caso de uma vendedora de seguros e previdência privada de Salvador, na Bahia. A mulher, funcionária da HSBC Vida e Previdência SA, afirma que a instituição financeira estornou as comissões recebidas por ela nos casos em que o cliente desistiu da compra ou deixou de pagar pelo serviço contratado. Nas primeiras instâncias, o entendimento é de que a trabalhadora não teve qualquer prejuízo ao devolver as comissões e por isso não deve ser ressarcida. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, ela alegou que o pagamento da comissão estava atrelado à venda do produto e não à manutenção do cliente nos planos comercializados. O relator do processo, ministro Maurício José Goldinho Delgado, decidiu com base em jurisprudência do TST que determina que a venda é considerada realizada a partir do fechamento do negócio e não no momento em que é paga. O entendimento foi acompanhado pela maioria da terceira turma, por isso a trabalhadora vai receber reembolso das comissões descontadas indevidamente.